Música Para a palestra dessa noite teremos como reflexão o tema Espiritismo na fé E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Alexandre Moll Alexandre é profundo estudioso da filosofia espírita Coordenador do departamento de estudos doutrinários É também coordenador de palestra do centro espírita Jesus de Nazaré Facilitador de grupos de estudos e experiente orador espírita Portanto Alexandre, seja bem vindo e boa palestra Boa noite a todos Obrigado pelas palavras Bom, é sempre uma grande alegria estar aqui nessa casa e estar aqui com vocês Hoje nós nos propomos a estudar este tema que está aqui Que se chama Espiritismo e Fé Esse tema é uma reflexão que está no livro Pão Nosso, na lição 174 Do Espírito de Emmanuel e é psicografada por Chico Xavier Bom, é interessante nós dizermos o seguinte Esse livro, ele contém 180 lições Hoje nós vamos estudar uma lição E provavelmente eu não vou falar tudo o que eu gostaria Ou tudo o que pelo menos a lição se propõe Talvez eu não vou ter essa competência Mas imaginem vocês a riqueza literária da obra do Francisco Cândido Xavier Hoje nós vamos estudar uma lição de 180 deste livro E o Chico Xavier escreveu nada mais nada menos que 419 livros Muitos deles ditados pelo Espírito de Emmanuel Outros por outros Espíritos também E a riqueza dessa lição, assim como de todas as outras do Emmanuel A grande obra do Emmanuel, na minha concepção É o poder de síntese que ele tem Do Evangelho E também o poder de contextualização O que é contextualizar? É trazer para o contexto atual, naturalmente Porque não adianta você fazer uma leitura religiosa Que seja fora do nosso contexto, do nosso tempo E que nada vai valer para o nosso dia a dia O Evangelho tem essa grande característica Esse grande diferencial Ele consegue trazer uma mensagem que veio lá 2 mil anos atrás E ele consegue chegar no nosso dia a dia E atender as nossas expectativas E muitas vezes iluminar as nossas decisões e nos orientar Então, o que o Emmanuel faz? O Emmanuel tem toda uma bagagem Como todos nós aqui temos, naturalmente Ele tem toda uma bagagem de vidas, de experiências empíricas Que ele tem e adquiriu essa competência Que é esse poder de olhar para uma pequena passagem Que eu vou colocar aqui para vocês verem Que é essa passagem que está aí Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 Onde Marcos, então, ele interpreta Ele expõe um pensamento de Jesus Então, Emmanuel vai lá nessa assertiva, nessa passagem Pega essa passagem Dá a ela uma leitura, um caráter Uma hermenêutica De trazer o que está por trás dessa letra E trazer para o dia atual Que é a chamada contextualização E mais Ele tem a capacidade de fazer isso Sob a perspectiva espírita Sobre os ensinamentos que o Espiritismo Trouxe para ele e para nós também Então, qual que é o contexto dessa obra do Emmanuel Nessa obra e de outros livros também Ele dita, segundo dizem Eu digo assim porque eu não estava lá para ver Segundo dizem, ele mediunicamente ditava para o Chico O Chico mediunicamente psicografava E escrevia, que a gente já viu imagens Escrevendo ali E aí alguém ia lá e editava isso Corrigia naturalmente E separava, sistematizava Para poder imprimir e fazer as obras E assim foi a vida do Chico Xavier Paralelamente a isso, naturalmente Ele também fez uma grande obra de amor e caridade Porque também nada adiantaria Então, por isso que ele é tão respeitado Porque ele Ele fez a obra literária Ele se dispôs a fazer Mas muito mais do que isso Ele viveu os princípios Que o Espiritismo colocou E outra coisa que eu quero dizer para vocês É o seguinte Certa vez Essas palestras que a gente faz aqui Elas são colocadas no Youtube Pela casa E viajam o mundo E a gente já está fazendo palestras aqui Já tem alguns anos E a gente tem lá no Youtube Você tem lá milhares de pessoas que já assistiram E alguns comentários E a gente vê lá que tem comentários do Irã Tem comentários lá na Arábia Saudita Tem na China Tem na Rússia Tem na Austrália Provavelmente são brasileiros que vivem lá E ou descendentes E que acompanham E um dia desses Eu estava vendo um dos comentários E achei bem pertinente O que a pessoa colocou Ela disse assim Poxa, mas afinal de contas Vocês falam de Espiritismo Ou vocês falam de Cristianismo? E é lógico que eu não fui ali debater Nem explicar Porque a coisa é bem Não é tão simples, né? Mas por que a gente estuda Então o Cristianismo aqui? Não vão estudar Espiritismo? Espiritismo não tem sua fase Sua faceta filosófica Científica Ela se propõe A se colocar como uma filosofia Ela se propõe A se colocar como uma Talvez uma ciência Empírica De fatos De experimentação Enfim Por que então tem essa faceta Esse caráter religioso E cristão Pois bem Nós somos herdeiros De uma escola Uma escola Ou várias escolas Filosóficas E religiosas Que estão na nossa natureza Tanto como indivíduos E como coletividade Não tem como eu tirar Do Alexandre As minhas experiências Não só dessa vida E do passado Eu sou católico De formação Acredito como a maioria Que talvez seja também Fui levado Na minha primeira infância Para fazer a primeira comunhão Frequentava a igreja E isso me fez muito bem E assim também Eu fiz com os meus filhos Também fez muito bem Para eles Então não tem como tirar Agora eu sendo espírita E sou espírita Desde 2013 E tirar isso de mim Não, eu fui católico Mas hoje eu não sou mais Não, isso está na minha raiz Isso está na minha essência Isso faz parte de mim E não é ruim para mim Isso me dá uma base Naturalmente Eu Transitei Eu não gosto da palavra convertir Porque eu acho ela meio piegas Mas eu passei para o espiritismo Digamos assim Por identificação Com a parte filosófica Com a parte racional Com a parte científica Mas enfim O que eu quero dizer Que a nossa cultura Ela é resultado Da cultura judaico-cristã Tendo coisas boas e ruins Mas muito mais boas do que ruins E da cultura greco-romana Que também tem coisas boas e ruins Muito mais boas do que ruins Então a base A nossa base Como povo religiosa Ela é cristã Como poderia ser budista Como poderia ser hinduista Como poderia ser muçulmana Qual o problema? Mas ela é Por uma questão histórica Cristã E também tem um detalhe Quando a doutrina espírita Ela é codificada Ou seja, ela é resumida Ela é sistematizada Por Allan Kardec em 1857 Com seus colaboradores Naturalmente Ele estava numa Europa De 1850 Numa França Quase que toda católica Ele também tinha Uma cultura católica Como eu tenho Como a maioria de vocês tem Então é difícil tirar isso E o espiritismo precisava E precisa De uma base moral Porque se não Era mais uma filosofia Em van Mais uma doutrina em van Como nós temos várias por aí Então Kardec diz Que tem um tripé As bases são Filosofia como questionadora Ciência Como busca de conclusões E respostas Para você não ficar Viajando na maionese E a religião Como consequência moral Mas a religião aqui Não é a religião No sentido institucionalizado Com uma hierarquia sacerdotal Com uma estrutura sacerdotal A quem também nós respeitamos Mas a religião aqui No sentido lato da palavra No conceito a priori Religião Aquilo que faz a religação Do espírito Ao plano divino Ao sagrado Então quando você Tem E busca Algo Que possa modificar A sua vida Você tem que Ter como objetivo Algo que seja bom Para você E esse algo É aquilo que está Na nossa essência Como filhos de Deus A nossa essência espiritual Então a religião espírita É nesse sentido É da consequência moral Aí o que o Allan Kardec faz? É Inteligentemente Na minha avaliação Ele vai e fala assim Poxa A gente está num contexto histórico Católico Religioso Cristão Por que Desprezar Essa mensagem cristã Que é tão Genuinamente Bela E divina Na introdução do Evangelho Segundo o Espiritismo Allan Kardec diz que o Evangelho Segundo nos foi apresentado Ele tem cinco aspectos Os atos comuns Da vida do Cristo Os milagres As predições As palavras que deram origem Aos dogmas Da igreja E as confusões E o ensinamento ético Moral de Jesus O que o Kardec diz? Qual é o mais importante De todos eles? Vocês sabem É a parte ética É a parte moral Então Allan Kardec Faz assim Vamos ficar com ela Vamos pegar essa parte moral A essência do Evangelho E trazer para dentro do Espiritismo Porque a gente precisa do norte A gente precisa de uma bússola E essa bússola tem que apontar Para o caminho certo E o caminho certo É Deus Então O Evangelho do Cristo Aliás o Evangelho não é do Cristo Com todo respeito a ele Ele é de Deus A palavra Evangelhos Evans quer dizer mensagem Gélios são anjos A mensagem dos anjos Do qual um anjo Foi um portador Um anjo Um espírito crístico Porque se o Alexandre Tivesse trazido a mensagem do Evangelho Ninguém ia acreditar em mim Né? Porque eu naturalmente Estou longe de qualquer natureza crística Mas enfim Precisou de um espírito crístico Que tivesse moral Para ensinar Mestre São aqueles que vivenciam Aquilo que ensinam Os professores só ensinam O mestre vivencia E Jesus vivenciou Então Allan Kardec Traz essa base moral Quando chega no Brasil Pelos anos de 1920 E 1930 Quando Chico Xavier Começa a sua A sua A sua carreira literária Digamos assim Aparece esse espírito aí O Emmanuel E fala para ele Olha Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer uma parceria Eu vou ditar E você vai escrever E então o Emmanuel Que tinha Teria sido Dentre outros espíritos Segundo dizem Eu não estava lá para ver Mas dizem que ele foi o senador Púbios Lentúrios Na época de Jesus Em Jerusalém Ele era o representante Do senado judeu Do senado romano Em Jerusalém Na época que Jesus lá esteve Ele foi o padre E o padre Manuel da Nóbrega No Brasil Como fundador da cidade De São Paulo Um jesuíta E outras encarnações Como religioso Por isso talvez Ele tenha essa bagagem Religiosa Tão grandiosa E tão maravilhosa Então o que o Emmanuel faz Nessa parceria com Chico Ele pega o evangelho E traz a ele Os implementos Os complementos Que a doutrina espírita Também nos ofertou Então vamos lá Como é de praxe Ele vai lá Num trecho do evangelho Aí como eu já disse Ele vai em Marcos 16 e 17 E diz assim Jesus disse Marcos registrou E estes sinais Seguirão Aos que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios E falarão Novas línguas Então a partir Dessa passagem O Emmanuel Vem descorrer Sobre ela Lá na minha casa A gente tem o hábito De fazer o evangelho No lar Com este livro E outros também A gente abre E ali a gente estuda Inclusive um dia desses Foi essa lição Por isso que eu trouxe ela pra cá Aqui já tem muita coisa Dá pra gente falar A palestra toda Só sobre isso aqui Mas naturalmente Mas naturalmente eu não vou Ficar nisso não E estes sinais Seguirão Aos que crerem Quando a gente fala Espiritismo e fé A fé no contexto Espírito Espiritismo nós já conhecemos O prefixo Espírito É espíritos E nós somos espíritos Vivos Encarnados Mas quando a gente fala Espírito A gente acha que todo mundo Que está morto Não é não Então esse espiritismo aqui O sufixo Ismo Quer dizer do próprio Oriundo de Cristianismo Oriundo do Cristo Espiritismo Oriundo dos espíritos Então a obra espírita Ela foi construída Pelos espíritos Encarnados e desencarnados Naturalmente Então o espiritismo É um arcabouço De conhecimentos Que busca entender O plano físico O plano espiritual A correlação entre ambas E tem como consequência A moral Que eu falei pra vocês Sobre o aspecto Da religiosidade A fé Que vem do grego Fidelis Perdão Do latim Fidelis Que quer dizer Acreditar A gente tem aquela ideia Que a fé Eu tenho que acreditar Em alguma coisa Por mais absurdo Que ela seja Assim muitas vezes Foi nos apresentados A fé no contexto Espírita Ela caminha mais Pela Pela Vertente Da racionalidade Allan Kardec Dizia Para crer Não basta ver É preciso muito mais Entender e compreender Então a fé espírita É a fé da razão É a fé Que acompanha a razão Então é um sentimento De racionalidade Que desperta em mim Uma crença Mas uma crença Ligada A um fundamento Racional A fé cega É aquela que muitas vezes Levam as pessoas A explodirem bombas Nos corpos Para matar outras pessoas Que são de repente De outra religião Ou alguém Entrar numa sinagoga E atirar Em uma multidão De pessoas Porque aquelas pessoas Professam uma outra religião Ah, essa é a minha fé É a fé estúpida Porque não é a fé Da razão É a fé do fanatismo E o fanatismo É a falência Da razão Em todos os aspectos Fanatismo religioso Fanatismo político Fanatismo futebolístico E por aí vai Pois bem Então Quando a gente vê aqui Essa crença Essa fé É bom observar Que é uma fé Racional Racional Porém Não deixando de lado O aspecto Emocional E dos sentimentos Porque também não adianta Se você Tem um conhecimento De uma determinada ciência Mas não tem No seu coração O sentimento De fazer o bem Você é um homem Ou uma mulher Manca Que falta alguma coisa E essa fé Segundo a nossa perspectiva É construída Através das experiências Das vivências E dos entendimentos Em meu nome Expulsarão os demônios A palavra demônio Vem do grego Daimon Perdão Do latim Daimon Que quer dizer Anjos Bons ou ruins A história Por algum acontecimento Colocou como Maus Mas na perspectiva Espírita Não existe demônio Existem Maus espíritos Temporariamente Maus E também não são maus Com o É mal No aspecto De ignorância Ah, mas o estuprador É mal O assassino É mal É Ele está mal Mas ele não é mal Porque o ser humano Ele é bom por natureza Sua essência divina Ele está mal Por quê? Porque ele é Ignorante Ele não tem o conhecimento ainda À medida que você vai Tendo o conhecimento Das coisas Naturalmente Você começa A deixar de praticar O mal Para ficar mais ou menos E depois você Começa a ficar bonzinho E depois você Fica bom Realmente Nós ainda estamos Nessa fase Né? Entre sombras e luzes Ora mal Ora bem Mas já não praticamos Aquele mal Que eu citei há pouco Né? Da impiedade Da violência Mas cometendo Outros males Né? Da maledicência Do desprezo Da vaidade Ainda faz parte Do processo E falarão Novas línguas Falarão Novas línguas Nós vamos ver Mais à frente Que é uma questão De Desenvolvimento E despertamento Da mediunidade Pois bem Então a partir Dessa assertiva O Emmanuel Começa a discorrer Sob o tema Né? E ele vem dizer assim Permanecem as manifestações Da vida espiritual Em todos os fundamentos Da revelação divina Nos mais variados Círculos da fé Aqui ele está falando Das religiões Daquele Que eu falei com vocês No aspecto institucional Né? Essa casa Por exemplo Ela tem uma estrutura Institucional Ela tem uma estrutura Administrativa Todas as instituições Humanas Tem ou devam ter Porque senão Vira bagunça Né? Mas quando você tem Uma estrutura Eclesiástica Você tem ritos Você tem processos Ritualísticos Você fecha Uma religião No contexto No contexto Que nós conhecemos Mas mesmo essas religiões Que nós muito respeitamos Elas tem A revelação divina Como essência Não tem uma religião Que se proponha ao mal Se alguma religião Pratica o mal É porque aqueles seguidores Não entenderam Ou desvirtuaram O ensinamento dela A igreja católica O catolicismo Tem os seus problemas Fez algumas barbaridades Lá atrás Na idade média Sim Né? A religião evangélica Protestante O próprio espiritismo Mas a essência Dela É muito melhor É muito melhor Ter as religiões Com todas as suas mazelas Do que não tê-las Imagine um mundo Sem perspectivas religiosas Mesmo que formalísticas Mesmo que ritualísticas Então Segundo ele A revelação divina Está em todas as religiões No budismo No hinduísmo E por aí vai Espiritismo em si Portanto Deixa de ser novidade Dos tempos que correm Para figurar Na raiz De todas as escolas Religiosas Olha que interessante A gente aprende Que a doutrina espírita Nasceu em 1857 Com Allan Kardec Na sociedade de Paris E todos aqueles acontecimentos Da Inglaterra Dos Estados Unidos De Portugal Da Polônia Enfim Aqueles despertamentos Da sociedade de Paris Da sociedade da Inglaterra Da sociedade Da Royal Society E tal Todos esses fenômenos Como eu falei mais cedo Aqui no Perguntas e Respostas Foram despertamentos Para a revelação espírita Que seria estruturada Com Allan Kardec Em 1857 Lá no Palais Royale No dia 18 de abril Quando ele lança O livro dos espíritos A primeira edição Do livro dos espíritos Mas na verdade O espiritismo Está na raiz De todas as religiões Porque todas as religiões Elas Elas tem fenômenos Mediúnicos e espirituais Impressionantes Nós vamos ver isso Mais no judaísmo E no cristianismo Porque é a nossa escola religiosa A nossa cultura Então a gente sabe disso Ou pelo menos aprendeu assim Mas todas elas E nós vamos ver aqui Detalhes inclusive Que o Emmanuel veio dizer Então o espiritismo Não nasceu em 1857 Em 1857 Ele foi ajuntado É como se fosse Um quebra-cabeças Ele vem acontecendo Na raiz de todas as religiões Em todas as histórias Das religiões E das culturas De modo geral Nós vamos ver Acontecimentos espirituais E mediúnicos Que muitas vezes Foram superdimensionados Por questões místicas Por ignorância Naturalmente Isso também aconteceu Mas muita coisa Aconteceu De verdade Aconteceu de verdade Por quê? Porque o fenômeno Mediúnico e espiritual Ele não é Exclusividade Do espiritismo Ele é exclusividade Das leis divinas Das leis naturais Coube ao espiritismo A juntar E dar isso Um caráter Empírico Um caráter De esclarecimento E tentar entender Esses fenômenos De uma racionalidade Para quê? Para desmistificar O mundo espiritual A gente sai Daquele contexto De céu Inferno Purgatório Que a religião Nos colocou Dentro de um momento Que teria que ter sido Colocado assim Porque a gente Era muito pior Do que nós somos Hoje Então Você vai para o céu Ou vai para o inferno Você escolhe Hoje a gente sabe Que o céu e o inferno Tem outros andares Só mudou um pouquinho Mas enfim Então em todas As raízes Das religiões Está Também A essência E o fenômeno espírita Só que No fenômeno espírita Ele é Como eu já disse Esclarecido Ele é revelado De uma forma Mais Científica Ou filosófica Também Moisés Estabelece O contato Com o plano espiritual No Sinai Aquela historinha Do antigo testamento Que a gente aprende E acreditamos Que seja verdade Por mais variações Que tenham De interpretações E traduções Segundo diz Emmanuel Eu vou crer Que ele está falando O que ele sabe Que na revelação Quando Moisés Sobe o monte Sinai Naqueles anos Em que ele rodou No deserto Saindo Do Egito Em direção A terra prometida Daí eles dizem Que ele demorou 40 anos Se você pegar Em linha reta Ele faria o percurso Em seis meses É porque Ele Foi levado A tentar Educar A educar Aquele povo Os velhos Que estavam Cheios De maus hábitos Foram morrendo E a nova geração Foi sendo Doutrinada Dentro dos contextos Religiosos Do Deus único Porque os egípcios Eram politeístas Acreditavam em vários Deuses Moisés Segundo dizem Ele era Um emissário divino Então ele traz Como povo escolhido Judeu Deus tinha Que Deus A espiritualidade Jesus Teria que escolher Um povo Para fazer a revelação Escolher os judeus Pronto Então ele tem Aquele acontecimento Histórico Ele sobe No monte Sinai E segundo diz a história Ele desce Com as tábuas da lei Os dez mandamentos Que era Uma estrutura De leis Que confundia muito Com leis humanas E leis divinas Para ver se as pessoas Paravam de fazer Tantas besteiras Então está lá O que a gente aprendeu Lá no catecismo Não matarás Não roubarás Não adulterarás E por aí vai Pois bem Então quando ele desce Do monte Sinai Ele desce Com as tábuas da lei Impressa na pedra E segundo diz O livro A Gênese De Allan Kardec Quando ele tenta Explicar esses fenômenos É um fenômeno Chamado de pirotecnia Que é a ação Do fogo na matéria Através Da ação direta Dos espíritos Na matéria Através Usando o fogo Como forma De fazer Esses registros Então ele desce ali E ele revela Aquelas pessoas Aquelas leis Que ele disse Olha, Deus A espiritualidade Enfim Mandou essas leis Nós temos que segui-las E de fato Era necessário Que segui-las Que seguisse Sim Por quê? Porque precisa de ordem Né gente? O que a gente vê hoje Na nossa sociedade Uma confusão Muitas vezes Em função disso A gente fala só em direito 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 E esquecemos da palavra Deveres A gente precisa de deveres A gente precisa de dar uma contrapartida A gente precisa de ordem Senão vira bagunça E assim também era naquela época Aí Jesus é visto Agora já passa para o novo testamento O Emmanuel já pula para o novo testamento Reparem vocês Que a nossa cultura Ela tem uma base do antigo testamento E uma do novo Nós cristãos Católicos Espíritas Protestantes Enfim Nós juntamos os dois O espírita Ele dá mais ênfase Ao novo testamento Por isso que o Emmanuel Vai lá O Allan Kardec Vai no novo testamento Porque ele é mais objetivo Os protestantes Com todo respeito Eles vão também no antigo Os judeus Só vão no antigo Eles desprezam o novo testamento Nós juntamos os dois Então a base do novo testamento É também o antigo testamento Então Jesus Agora pulando para o novo testamento É visto pelos discípulos No tabor Ladeado por mortos ilustres Conta-se uma historinha Lá no novo testamento Que Jesus chamou Pedro, Tiago e João Para subirem ao monte Tabor Ele chegando lá No alto do monte Tabor Um fenômeno mediúnico Que também é tentado explicar Pelo espiritismo No livro Dos médiuns Então no livro A Gênese Eu estou na dúvida Mas Enfim Em que É a chamada Transfiguração do monte Tabor Teria acontecido Segundo o evangelho Segundo Emmanuel E eu também acredito Que eles estejam certos Neste momento Um fenômeno mediúnico Chamado de transfiguração Vou tentar explicar aqui Não ser muito técnico Para tentar Não confundir Jesus teria doado Os seus As suas energias Os seus ectoplasmas Juntado também A energia do plano material Que ele tinha Das árvores Das plantas Da pedra E teria-se apresentado Dois espíritos Do mundo espiritual Moisés e Elias Moisés já estava morto Tá gente Há oitocentos Há dois mil anos quase E Elias Há oitocentos anos Aproximadamente Esses dois espíritos Apresentaram-se ali No monte Tabor Através de um fenômeno Mediúnico E também com a doação Do ectoplasma Ou da energia Melhor dizendo Dos três apóstolos Que ali estavam Pedro, Tiago e João Que naturalmente Eram médiums Doadores de ectoplasma Sem o saberem que eram E aí eles ficaram Estasiados Com aquele fenômeno Ficaram tão Estasiados Que um deles Quis Ficar lá Senhor Vamos ficar por aqui mesmo Vamos montar uma tenda aqui Vamos morar aqui Assim está no evangelho Então naquele momento Jesus já revela Para eles E eles para nós Como Marcos está fazendo Que existe um além Que existe A imortalidade da alma Que existem espíritos E esses espíritos Podem Se relacionar conosco E Moisés e Elias Então se apresentam Naquele momento Segundo esse fenômeno Da transfiguração Do monte Tabor O colégio apostólico Relaciona-se com o espírito Do mestre Após a morte dele E consolida No mundo do cristianismo Redentor O que que é o colégio apostólico? São naturalmente Os apóstolos Todo mundo conhece a história Jesus chegou Chamou um Chamou outro Foi chamando E formou aquele time Não é igual o time do galo Não viu gente Era um time melhor E aí ele foi formando Aquele time Para poder Para poder Mas o Cruzeiro está pior Do que o galo Porque eu vejo Que os atleticanos Ficaram tristes Ele formou aquele time De pessoas Para poder apoiá-lo Que seriam seus seguidores E seriam naturalmente Seus divulgadores E Cadê a Mariana? Foi para você Viu Mariana? E aí esses seguidores Vocês acham que eles eram Espíritos puros? O que que vocês acham? Iluminados Perfeitos Hein? Eram ou não? Claro que não Por que? O único iluminado E perfeito Que tinha Que teve aqui até hoje Foi ele Esse é um mundo De imperfeições Essa é uma escola De aprendizado Os doze apóstolos Muito provavelmente Eram espíritos Que já tinham predisposição Para o bem Assim como todos nós Aqui temos Não eram homens maus Já tinham superado A fase da ignorância plena Não eram assassinos Não eram estupradores Nem nada disso Mas eram homens Ainda ignorantes No sentido do Sentimento Como a maioria de nós Ainda somos Mas Jesus escolheu Aqueles discípulos Porque eram pessoas comuns Já predispostas ao bem Tanto que Na véspera da sua morte Ele disse lá Na última ceia Um de vós Há de me negar Três vezes Um de vós Há de me trair Se eles eram perfeitos Eles não iriam fazer isso E fizeram Então o que quer dizer Esse colégio apostólico Esse colégio apostólico Está aqui Nós somos discípulos de Jesus Bons Mais ou menos Ruins Mas somos discípulos de Jesus Estamos também Com as nossas Imperfeições E a nossa natureza Ainda em conflito Tentando segui-lo E é isso mesmo Que ele queria Porque senão Ele tinha promovido A reencarnação De doze apóstolos Puros Não impuros Talvez não Mas iluminados Para facilitar as coisas Não Ele pegou Gente simples Propensas ao bem Com vontade Estava fazendo uma palestra Numa casa espírita Pequenininha E aí Já no meio da palestra Entraram duas senhoras Assim E falando muito alto E eu não pude deixar de ouvir Aí uma falou assim Para a outra Nossa senhora Aquele menino Que está fazendo a palestra Aquilo é um capeta Gente O que é que está fazendo Ali em cima E eu fiz de conta Que não estava ouvindo aquilo Mas enfim Se eu estou aqui É porque naturalmente Eu tenho muito mais A resgatar Do que a vocês Ou seja Vão parar com essa questão De santidade Sabe Essa questão de pureza A gente obeja isso A gente tem que fazer o bem Tem que tentar Mas aceita a sua natureza De imperfeição também Senão vocês vão ficar Igual eu Ruendo as unhas aqui De não aceitar Suas imperfeições Nós temos que aceitar As nossas limitações E aceitar A nossa essência também E seguir o Jesus Mesmo com todas As nossas dificuldades Pegue a tua cruz E siga-me A gente vai arrastando Cambaleando Batendo aqui Batendo acolá Mas a gente tem que Tentar segui-lo E também aceitar A nossa natureza E nos auto-perdoar Porque se você Não se auto-perdoar E não se auto-aceitar Você não chega A lugar nenhum É isso, Roberto? Ou pelo menos Se chega Você chega com muito sofrimento Você chega arrastando Então tem dia Que você tem que falar Oxe, peraí Calma Calma Vamos devagar Não adianta sofrer Porque Eu quando me tornei espírita Eu fiquei bobo Porque realmente Eu fiquei meio Estasiado Aí eu comecei A achar Que eu era um Chico Xavier Aí um dia Eu estava fazendo Um culto no lar Lá em casa E eu fazia Na verdade Era palestra Para os meninos Até que minha filha Ficou fazendo assim Para o meu outro filho Meu pai está doido E de fato Eu de uma hora Para outra Achei que era santo Quando eu vi Eu caí Na minha realidade De uma forma Até muito dolorosa Porque eu descobri Que não é assim É com a vivência É com a experiência É com o sofrimento É com as dores É com as alegrias Tem gente Que é mais inteligente Que vai para os caminhos Mais certos Tem outros Como eu Vão batendo cabeça Por aí No dia de Pentecostes Os apóstolos São revelados A língua de fogo 50 dias Depois da morte De Jesus Por isso que chama-se Pentecostes Penta Quer dizer 50 E tal Tem um acontecimento De um tabernáculo Na festa Na festa Da Páscoa Onde várias pessoas De muitas nacionalidades De muitas Muitas cidades Se encontravam Em Jerusalém Para fazer uma festa Tipo uma quermesse Era uma festa religiosa E aí Nesse momento Tinha gente De várias Que falavam Várias línguas Siríaco Aramaico E por aí vai E lá Estavam reunidos Os apóstolos Os onze Porque Judas Não estava mais lá E aconteceu um fenômeno Muito estranho Que eles começaram A falar As línguas As chamadas Línguas de fogo Eles foram Usados Ali Naquele momento Depois passou Partido Porque eles matavam Pessoas Plucificavam pessoas Aos montes Só depois Com a estruturação Do evangelho E hoje Que a gente tem a noção Do impacto espiritual Da passagem de Jesus Mas se não fossem Seus apóstolos Seu colégio apostólico Isso tinha acabado Então eles Cada um Depois saiu Para um lado E depois veio O Paulo O grande apóstolo Para levar A palavra Mais longe Roma Ele vai na Grécia Ele vai em Atenas E ele vai pulverizando A palavra do Cristo Porque senão Tinha morrido Então nesse dia Chamado de Pentecostes Eles começam A falar várias línguas E se isso foi verdade Isso é um fenômeno Mediúnico Admirável Como já aconteceu Muitas vezes Como acontece Às vezes Nas reuniões Mediúnicas Às vezes Um médium Recebe uma língua De uma língua estranha É o que o Kardec Chama de médiums Estrangeiros E Então Esse dia Foi muito impactante Tanto que está lá No novo testamento Inclusive A religião Pentecostal E os Neopentecostais Que são essas igrejas Que estão aí As protestantes Que nós Respeitamos Naturalmente Elas tem como matriz Esse acontecimento E tem como ideia De que O divino Espírito Santo Que para nós É o Espírito Santo Ou os Espíritos Santos Eles usam os homens Como mensageiros Da mensagem de Jesus Os mártires Dos circos Abandonam A carne flagelada Contemplando Visões sublimes Maomé Inicia A tarefa religiosa Ouvindo Mensageiro Invisível Maomé O precursor Do Islamismo Apesar de Infelizmente Algumas pessoas Levam o islamismo Para um caminho Um pouco violento Mas Maomé Também foi Um revelador Da mensagem Do Cristo Dentro das correntes Árabes É lógico Que infelizmente Teve umas questões De influência Humanas ali O que é muito natural Então Maomé Também passa Para um fenômeno Religioso Na revelação Para os árabes Para as legiões De 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 Deserto Francisco De Assis Percebe Emissários Dos céus Que o exortam A renovação Da igreja Francisco De Assis Segundo dizem Conversavam com os espíritos Lutero Regista Presença De seres De outro mundo Lutero Que também Foi um mensageiro De Jesus Regista Presença De outro mundo Ah mas Lutero Foi responsável Pela divisão Da igreja católica Era necessário Há 150 anos Era necessário Porque todo mundo Sabe da história Houve um excesso De formalismos De dogmatismos Que engessaram A mensagem de Jesus Que veio através Do catolicismo Com todo respeito E ali Lutero Vem com Calvino Ian Hus E outros reformadores Para renovar A mensagem de Jesus Que estava se perdendo Pelos formalismos Os mesmos formalismos Que fizeram No passado Dificultar A revelação Judaica Quando Jesus Diz aos doutores Da lei Eu não vim Destruir a lei Mas eu vim Fazer cumpri-la Ele quis dizer Que a lei divina Tinha tomado Aspectos Dogmáticos Formalísticos Que estavam Desvirtuando Da mensagem Da essência Da mensagem De Deus Através do judaísmo E Jesus Então veio Reformar O judaísmo Dois mil anos Depois O cristianismo Cai no mesmo erro Natural Foram divulgadas Por homens Homens imperfeitos Como os nós E então Lutero Calvino Ian Hus E outros reformadores Vem colocar As coisas No lugar Opa Peraí Sacerdote Ele pode casar Sim, por que não? Não, não pode Por que não? Onde está escrito Que ele não pode Ter relacionamento sexual? Jesus falou sobre isso? Não Um dos grandes problemas Da igreja Com todo o respeito Foi a questão Do celibatado Por que? Porque a essência Do homem É sexual E quando eu falo Em sexo Eu falo com respeito Não estou falando Com promiscuidade Estou falando Com respeito A essência humana É a sexualidade Então quando você diz Para um homem Cheio de imperfeições Para ele Você não pode Fazer sexo Você vai contra A natureza dele É lógico que tem casos De espíritos já Em patamares Mais evoluídos Que eles são assexuados Digamos assim Um Chico Xavier Um Divaldo Franco Estão em outros patamares Uma Madre Teresa De Calcutá Uma Teresa D'Ávila São espíritos Que já atingiram Uma plenitude Espiritual Que a sexualidade Ela é muito mais Ligada aos sentimentos Do que a questão física Nós não Nós temos Uma natureza sexual Que tem que ser respeitada E quando você Desrespeita Sua própria natureza Seja ela Humana Sexual Você causa problemas Por que? Quando você reprime Uma pessoa De ser ela mesma Aquilo naturalmente Causa uma erupção Aí você tem os crimes Então Lutero diz Não, peraí O pastor Ele pode casar Ele pode ter filho É lógico Ele não vai sair por aí Se relacionando com todo mundo Ele tem que respeitar Uma certa condição Resolveram grande parte Dos problemas Relacionados à sexualidade Dentro das correntes Religiosas Tem outros problemas Mas esse pelo menos Já deu uma amansada Aí você pega Não, peraí Pra que suntuosidade? Pra que imagens? Né? E eu falo assim Porque eu também Ainda tenho a crença da imagem Às vezes eu me vejo Eu estou lá sentado Perante a imagem De Nossa Senhora Rezando Mas Isso não me importa Mas enfim A reforma da igreja Trouxe muitos avanços Muitos avanços Depois surgiram outros problemas Mas também É outra coisa Enfim Mas aí também Está a revelação divina Essa divisão Essa cisão Da igreja Que aparentemente Foi ruim Ela também Teve a coordenação Do plano espiritual Para recolocar As coisas No seu lugar Até que surge O espiritismo E dá mais o que? Um upgrade Nessa questão Opa, peraí Agora vamos entender De uma outra maneira Vamos deixar um pouquinho Os dogmas de lado? Vamos deixar um pouquinho O ritualismo de lado? Vamos entender A essência de Jesus? O que ele queria dizer Com essa passagem? O que ele queria dizer Quando ele diz Quem tomar do arado Não deveréis olhar para trás? O que ele diz Quando diz Que quem não tiver pecado Não atire a primeira pedra? Vamos raciocinar Então o espiritismo traz Ele descortina Um pouco mais O véu Do dogmatismo Que contaminou O cristianismo Com o passar dos tempos Teresa d'Ávila Recebe a visita De amigos desencarnados Teresa d'Ávila Santa Terezinha Dizem que era Uma médium espetacular Ela registra A presença De amigos desencarnados Chega a inspecionar Regiões purgatoriais Através do fenômeno Mediúnico Do desdobramento Aí esse fenômeno Mediúnico É estudado por Allan Kardec No livro A Gênese Para explicar O que acontecia Com Teresa d'Ávila Que era uma médium Estática Éstase Uma expansão Peresperídica Ela aprofundava As regiões Purgatoriais Para às vezes Resgatar espíritos Das trevas Ela ia As dimensões Superiores Entrava em gozo No sentido Lato da palavra No sentido sublime Da palavra Porque ela Ela encontrava Com espíritos De alta estirpe Então Registra-se A história E o Emmanuel Fala sobre isso Que Teresa d'Ávila Era uma médium Estática Que naquela ocasião Era chamada de santa Naturalmente que sim Sinais do reino Do espírito Seguirão os que crerem Afirma o Cristo Mas crer Com a razão E crer com o sentimento Em todas as instituições De fé Olha só Ele disse todas Por isso que nós temos Que respeitar todas as religiões Mesmo O islamismo Com os seus homens bombas Mesmo O catolicismo Com a inquisição Mesmo o espiritismo Com os seus fanáticos Que tem Poucos mas tem Mesmo O protestantismo Com as suas mazelas Nós temos que respeitar Porque são Tentativas Do mundo espiritual De transformar A humanidade Não creio em vocês Que o espiritismo Está imune Isso não Tá gente Uma das grandes dificuldades Que eu tive Foi quando eu cheguei No movimento espírita E fiquei extasiado Com o conhecimento Que me foi revelado Entrei de cara Nos livros E quando eu passei Para dentro Das instituições espíritas Fui presidente De casa espírita Fui presidente De instituições De filantropia Foi Uma série de coisas Mas Eu quebrei a cara Porque eu achei Que eu ia chegar E encontrar só santo E descobri Que quem estava ali Era igual a eu mesmo Nós temos também As nossas mazelas E dificuldades Quem está chegando agora Na doutrina espírita Todo entusiasmado E quer trabalhar No movimento espírita Seja muito bem-vindo Mas tira Essa crença De santidade Tira essa crença De santidade Nós estamos longe dela É lógico Que nós temos Pessoas propensas Ao bem Mas seres humanos Que acertam E que erram também Para não acontecer Com vocês O que aconteceu comigo Na verdade Quando eu falei Que eu me decepcionei É porque dentro de mim Estava cheio De utopias Características Do espírito Ainda em formação Do espírito Muitas vezes Frágil Imaturo Como eu sou Em todas as instituições De fé Há os que gozam Que aproveitam Que calculam Que criticam Que fiscalizam Tem os que aproveitam Que tiram proveito São os mais inteligentes Mas tem os que fiscalizam Os que criticam E que disseminam também A semente da discórdia Não creio em vocês Que isso não acontece Assim como acontece Dentro do catolicismo Do protestantismo Talvez com menos incidência Mas acontece Porque é característico Infelizmente Da nossa natureza Ainda Esses são ainda Aqui ó Ele está dizendo Candidatos A iluminação definitiva E renovadora Nós somos candidatos Então nós estamos No caminho certo Mas para ser candidato Tem que fazer a prova E para fazer a prova Tem que estudar Que ninguém vai passar A mãozinha na cabeça Da gente Para empurrar a gente De ano Essa prova aqui Ela não tem jeitinho Brasileiro não E quem avalia Essa nota Somos nós mesmos Através da nossa consciência A consciência Do homem Registra As suas próprias vivências Seus próprios erros Seus próprios acertos E quanto mais conhecimento Mais você dilata A sua consciência Até chegar a um ponto Em que você Naturalmente Já vivencia Os ensinamentos De uma forma natural Como Chico Xavier Isso não vale Isso não vale nada Vale muito Os que creem contudo E aceitam as determinações De serviço Que é fluindo alto Serão seguidos Batei Pedir e obterei Pedir e ação Você bate Obtém A porta se abre A porta do mundo espiritual Não vai trazer solução fácil não Vai trazer intuição Vai trazer acompanhamento Sugestões Então à medida que você Busca o caminho do bem Naturalmente Você começa a entrar Em sintonia com o bem E por mais que O seu ambiente Esteja caótico Você começa a estar bem Dentro do caos Que você vive E a sua visão Daquele caos Começa a se modificar Eu acho interessante Porque eu fico vendo Observando algumas questões Já que a gente está comentando Sobre religiões Algumas religiões Pentecostais E neopentecostais Elas são muito Úteis E inteligentes Hoje é cansado de ver casos De pessoas Vocês também já viram Um exemplo aqui Vou desenhar Um exemplo hipotético Um homem Que tem problema com álcool É um trabalhador Mas vive Se embebedando Gasta seu salário Com cigarros e bebida E de vez em quando Chega em casa Vinda bate na mulher E os filhos Aquela confusão Aquele caos Aí acontece um movimento espiritual Dentro da casa Daquele homem A mulher é convidada Para ir para a igreja Do bairro Seja ela o nome que for Aí ela começa a rezar A orar A orar A orar Leva os filhos Mas esses fenômenos No espiritismo E meio A mulher se virava Coisas também As trevas E a maldade E serão E serão E serão facilmente conhecidos A orar A orar A orar A orar A orar